da Universidade de São Paulo, da qual nós vamos representar aqui os cursos de graduação e pós-graduação. Me adicione agora lá, arroba o Instituto Underline RMC. A partir de janeiro, estaremos divulgando aqui os cursos de graduação e pós-graduação. É agora, por favor, arroba o Instituto Underline RMC. Dito isso, vamos ao que interessa aos nossos candidatos da Brigada Militar, hoje o nosso encontro trata aqui do Decreto 43.245, de 19 de julho de 2004. Aos candidatos que estão estudando para ingressar na Brigada Militar, o que é o Decreto 43.245, de 2004? Primeiramente, é extremamente importante que quando vocês forem responder a um processo administrativo disciplinar, vocês saibam que este é um momento muito delicado para o policial militar. pois a Constituição Federal de 88, ela diz que não há sentença conden... não há... que a liberdade só poderá ser cerceada com sentença condenatória transitada em julgado e que todos tenham contraditória e ampla defesa. No processo administrativo disciplinar, você já nasceu culpado, pois ele já vem com um enquadramento da transgressão disciplinar, vai ser ofertado contraditória e ampla defesa, mas você tem que provar que você é inocente, entre aspas, e que você não vai cumprir aquela sanção disciplinar. Então, esse é um dos grandes problemas aqui do processo administrativo e disciplinar, pois ele carece de algumas mudanças nesse sentido. Ele foi publicado em 19 de julho de 2004, já na vigência da Constituição Federal de 88, aonde o governador, através do artigo 82, inciso 5, da Constituição do Estado, ele chancela o regulamento disciplinar da Brigada Militar. O decreto primeiro diz que ele ficou aprovado, fica aprovado o regulamento disciplinar da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. O que nós temos aqui no artigo 2º? Esse decreto é em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Em especial, o decreto 43, 053, de 23 de abril de 2004. Aqui, nada mais é do que uma introdução, e agora nós vamos ao conteúdo pedagógico, que é o que interessa. A live tem uma duração aproximada de 40 minutos, fiquem até o final, o gabarito policial militar, o gabarito policial tem uma surpresa depois, um presente para os que estão assistindo a nossa live. Ao final de 40 minutos, no máximo, 8h30, estaremos encerrando esse encontro. O título 1 do RDBM, ele traz as disposições gerais do regulamento disciplinar, que estão no capítulo 1. Nós colocamos aqui os artigos em forma de pergunta e resposta, sempre relembrando para vocês que, quando nós vamos estudar alguma lei, alguma legislação, isso se torna chato. Qual o motivo que se torna chato? Porque legislação, estatuto e lei, muitas vezes, a ideia é que nós estamos fazendo só a leitura. Só que tem alguns artigos que, daquele artigo, tu é capaz de tirar uma, duas, três possíveis questões de prova. Outro artigo, nada mais velho, é que é a leitura. Ah, Paulo, mas eu não quero ficar fazendo leitura. Gente, para quem está ingressando na Brigada Militar, tu tem que passar por todos os artigos para não ser pego de surpresa. Até porque a legislação, a legislação da Brigada Militar, que são várias, serão cobradas, no máximo, ali, num quantitativo pequeno de questões. Então, lá tu tem a Lei 10.991, Lei 10.990, Lei 10.992, tu tem o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar e outras questões que irão cair no nosso regulamento, nossa prova e para ingressos na Brigada Militar. Pergunta, qual é a finalidade do Regulamento Disciplinar da Brigada Militar? Essa é uma pergunta singela, porque ela é a apresentação do artigo 1º. E o artigo 1º, ele diz que o Regulamento Disciplinar da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ele tem a finalidade de especificar, ou seja, explicar e classificar as transgressões disciplinares, bem como estabelecer normas relativas às punições, as possibilidades de recursos, a classificação do comportamento policial militar das praças e as recompensas policiais militares. Paulo, o RDBM também tem recompensa? Sim, o RDBM também tem recompensa. Essa é a primeira live que nós estamos fazendo aqui no Gabarito Policial, vamos fazer outras ao longo da jornada e, possivelmente, nós vamos viajar por todo o regulamento disciplinar. Então, é o primeiro encontro aqui do site Gabarito Policial. Essa live vai ficar gravada lá dentro do Gabarito Policial para os alunos que são assinantes, para poder ver quantas vezes quiser. Finalidade, que é o que nos interessa aqui, classificar a transgressão, falar dos recursos das praças e as recompensas. Uma outra questão que nós podemos abordar aqui, o que é a camaradagem prevista no RDBM? Marque a alternativa correta no que diz respeito ao conceito ou a camaradagem prevista no regulamento disciplinar. A banca vai te colocar várias alternativas para você na prova e o que nos interessa aqui é entender o espírito de camaradagem. Não precisa decorar nada, mas entender que camaradagem nada mais é, de acordo com o artigo primeiro, parágrafo primeiro do RDBM, a camaradagem é indispensável à formação e ao convívio entre os integrantes da corporação, devendo este exprimar pela melhor relação social entre si. Camaradagem nada mais é do que a disseminação da amizade entre os pares da corporação. Isso é quando dá uma ocorrência policial e você está de serviço, policial pedindo apoio, pedindo meia-meia numa ocorrência policial, todas as unidades da Brigada Militar em volta daquela ocorrência devem parar e apoiar aquele colega, porque um irmão de fada é como se ele fosse da família. Isso nada mais é do que camaradagem. Se você vai entrar na instituição, tem que saber que camaradagem é o espírito de corpo da troca. Qual é a competência do superior hierárquico no que diz respeito à manutenção da camaradagem? O que o superior hierárquico tem que fazer para a manutenção da camaradagem? Marque a alternativa correta abaixo. Marque a única alternativa incorreta abaixo. E a banca vai te dar várias alternativas e a resposta seria incumbe ao superior hierárquico incentivar e manter a harmonia e a amizade entre os seus subordinados. Para quem vai entrar na Brigada Militar, não esqueça, não existe dois soldados iguais na Brigada Militar. Não existe dois coronéis igual na Brigada Militar. Sempre haverá precedência entre um servidor militar e outro. Isso a gente chama de antiguidade, aquele que nasceu primeiro. E aquele que nasceu primeiro, dentro de um grupo de soldado, vai se dar pela classificação no curso e ainda pelo número da matrícula, que isso nós chamamos na Brigada Militar de antiguidade. A antiguidade na Brigada Militar, ela poderá trazer benefícios. Quem está estudando a Lei 10.990 vai ver lá pelo artigo 22, 23, que tem uma expressão que se chama substituição temporária. E um dos critérios é a antiguidade. Se tem uma vaga para o segundo sargento e tem cinco soldados naquele pelotão lá do interior do Estado, quem vai ganhar a diferença de soldado para sargento é o soldado mais antigo, dos cinco. Se tiver uma vaga, ele vai ganhar um salário como se fosse de sargento naquele mês ou durante todo o ano, com exceção das férias, por causa dessa tal de antiguidade. Certo? Então, a competência do superior hierárquico é isso. Aquele que tem precedência é quem é mais antigo. E aquele que tem ascendência é aquele que tem o comando sobre o servidor. Outro item para nós analisarmos, para quem quiser ficar arriscando o seu RDBM, nós vamos até o artigo 18 do RDBM. Como se caracteriza a civilidade em âmbito da Brigada Militar? Parágrafo 3º do artigo 1º. A civilidade como parte da educação policial militar é a lei de importância vital para a disciplina no âmbito da Brigada Militar e assim sendo é indispensável que o superior trate com cortesia, urbanidade e justiça os seus subordinados. Em contrapartida, o subordinado deve externar aos seus superiores toda manifestação de respeito e deferência. Colegas que estão querendo ingressar aqui na Brigada Militar, você pode olhar um conteúdo desse aqui e dizer mas, meu Deus, aqui não tem nada que me interesse. Tem muita coisa que interesse a você, sim. Por exemplo, aqui o parágrafo 3º diz que o teu superior hierárquico ele deve tratar você, que é o subalterno, com cortesia, urbanidade e justiça. ele não pode tratar pessoas com mágoa, raiva, rancor. Ele não pode tratar subordinados de forma diferente. Todos devem ser tratados de forma igual. E da mesma forma, o subalterno, ele tem que respeitar e dar deferência ao seu superior hierárquico. Isso é extremamente importante, porque lá quando você vai fazer um PAD, é um dos argumentos que você pode usar aqui na sua defesa, que você não foi tratado com respeito, com dignidade ou com justiça. A previsão de extensão da camaradagem aos membros das Forças Armadas e de outras corporações, marque a alternativa correta abaixo. Essa pergunta é extremamente importante. Parágrafo 4º. As demonstrações de camaradagem, portesia, consideração, são obrigatórias em que os militares estaduais devem ser dispensadas também aos militares das Forças Armadas e aos militares estaduais de outras corporações. Provavelmente, tem algum menino, aqui quando eu chamo de menino, são jovens que recém serviram as Forças Armadas, pode ter alguém estudando aqui que ainda esteja nas Forças Armadas. Eu, sargento Paulo Ricardo, sou oriundo da Marinha de Guerra, servi por cinco anos na Marinha de Guerra e a primeira coisa que eu aprendi dentro da escola da Marinha é que militar é superior a qualquer coisa. Nós somos militar federal, ninguém toca na sua identidade funcional. Ou seja, dava-se a ideia que os policiais militares eram inferior a nós das Forças Armadas. Senhores, numa abordagem policial do Pelotão de Choque do 11 BPM da qual eu servi por muitos anos, um aspirante, segundo o tenente, não queria entregar a identidade funcional para a conferência. Nós estávamos numa vila de madrugada, ele estava chegando, ele quis nos enfrentar, botou o dedo na cara lá de um graduado, mas de imediato, pegamos ele pela mão, colocamos na parede. Parede, abre as pernas, abre a bolsa, documento. Não porque, não tem porquê documento, e ele achou que eu sou federal, ninguém me toca. Tocamos, revistamos, porque eu vou chamar o meu superior, chama quem você quiser. Aqui é a brigada militar e você vai ser abordado. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o respeito é uma via de mão dupla. Mão dupla, você é policial militar, você tem que ser tratado com respeito e também tem que ser tratado com respeito. Então, não tem essa, eu sou federal e não me toca. Muita calma nessa hora. Você não sabe o que o cara está fazendo, se realmente é, se o documento é falso, se não é falso. Enfim, isso é importante que vocês saibam. Agora, começamos aqui a parte mais interessante do RDBM a partir desse momento, porque, possivelmente, sempre tem questões de provas nesses detalhes aqui. A quem se aplica o RDBM, a quem se aplica o regulamento disciplinar? Marque a alternativa correta abaixo. Marque a única alternativa incorreta. marque VUF para afirmativa abaixo. Esse regulamento aplica-se a militares ativos, militares estaduais ativos, atenção, nesta informação. Esse regulamento aplica aos militares ativos e alunos matriculados em órgãos de formação. Quem é esse povo aqui, alunos em órgãos, matriculados em órgãos de formação, é vocês. É vocês que estão estudando para ingressar na Brigada Militar e serão matriculados em órgão de formação, que são as escolas. Então, o RDBM, ele se aplica aos PMs que estão no serviço ativo e aos alunos matriculados nas escolas de formação. É para isso, é para esse povo que se aplica o RDBM. Os militares estaduais na inatividade são alcançados pela disposição do RDBM? Será que eu, Paulo Ricardo, que sou aposentado, que sou militar inativo, que estou na reserva remunerada, eu sou atingido pelo RDBM? Paga-se o primeiro do artigo 2º. Os militares estaduais na inatividade não são alcançados pelas disposições deste regulamento. Futuros colegas da Brigada Militar, atenção quando você estiver lendo a legislação e tiver a palavra exceto ou salvo. Observa que o legislador ele fala assim, os militares da reserva ou na inatividade não são alcançados pela disposição do RDBM. Por quê? Porque no caput do artigo 2º diz que o regulamento se aplica exclusivamente a PMs ativos e alunos em escola de formação, ou seja, aos militares que estão no serviço ativo da Brigada Militar. Mas aí vem o parágrafo 1º dizendo que os PMs na atividade não são alcançados pelo regulamento. Aí tem uma questão para você lá, marque a única alternativa correta, marque V ou F. Aí o legislador ele traz para você a palavra exceto e salvo. Ele tem uma afirmação proibitiva antecedente e depois quando ele diz exceto ou salvo quer dizer tem uma exceção não é essa regra. RDBM não se aplica a PM inativo ou da reserva ou reformado ou no caso aposentado? Não, não se aplica. Aí o legislador diz exceto quando quanto a divulgação de segredos militares de que trata a lei federal 75-24 do ano de 1986. tanto quanto a manifestação pública pela imprensa ou por outro meio de divulgação de críticas e assuntos que afetem a previsão estatutária relativa ao valor e a ética policial militar naquilo que é aplicável. Gente, o que é isso? Você foi, se aposentou e aí a Brigada Militar está fazendo lá o pelotão de choque está fazendo uma corrente na frente do Palácio Piratini numa manifestação dos professores do estado do Rio Grande do Sul. Aí os professores tem um Paulo Ricardo lá que começa a gritar vamos invadir o palácio vamos quebrar a sala do governador ou da governadora vamos invadir a Assembleia Legislativa o cordão da Brigada Militar está ali na frente está ali o pelotão de choque parado. Existe uma diferença de tu gritar de tu apertar e de tu estender faixa mas de repente tu enlouquece e quer invadir vamos invadir vamos passar pelas grades vamos passar por esses policiais militares começam a jogar pedra começam a jogar ovo começam a jogar bomba e aí o que que acontece o que que acontece tem uma foto lá de um Paulo Ricardo PM aposentado no meio aí o Paulo Ricardo lá o pelotão de choque dá um bastão braço num professor dá um bastão braço em dois, três sai na capa do jornal e você aposentado começa a criticar veementemente a tua corporação começa a chamar teu comandante de covarde começa a chamar os teus colegas de corrupto começa a dizer que eles são mau caráter você começa a denegrir da imagem dos teus colegas eu sou aposentado não dá nada o parágrafo primeiro diz que o RDBM não se aplica aos PM na inatividade opa, opa, opa o próprio parágrafo primeiro diz exceto quanto a manifestação pública pela imprensa o que é imprensa entrevista ao jornal rádio, televisão facebook instagram ou qualquer outro meio de divulgação entenderam gente isso aqui é uma questão boa de prova que sempre é cobrado tá o RDBM não se aplica ao PM inativo isso é verdade aí tu tem que ler a questão se tu disser a alguma questão que dê a ideia de que o PM cometeu estas situações aqui estas situações são aplicadas ao PM inativo aí o RDBM se aplica sim entenderam isso gente se entenderam vão dando um certinho aqui no bate-papo né espero não ter complicado a vida de ninguém porque aqui tem uma questão de prova boa se não tu mentaliza não RDBM não aplica ao PM aposentado isso é verdade mas a própria parágrafo primeiro do artigo segundo traz uma exceção para nós coloquem certinho aí no bate-papo e dizem que não se entenderam tá quanto aos alunos em órgão de formação há outros regulamentos quem é essa gente quem é esse povo aluno de órgão de formação é vocês candidatos da brigada militar quando ingressar será que há outros regulamentos além além do RDBM que vai ser aplicado a você que está querendo entrar na brigada militar será que só o RDBM eu mantenho mais alguma outra coisa parágrafo primeiro do artigo segundo diz assim os alunos do org de órgão de formação de militares estaduais que é vocês amanhã também estão sujeitos aos regimentos internos regulamentos normas e ordens específicas dos OPMs que estejam matriculados ou frequentando o curso então alunos vocês vão ouvir uma expressão dentro da academia de polícia dentro dos órgãos que você for fazer o curso da brigada militar os graduados vão falar assim com vocês o direito do aluno é não ter direito isso não está escrito em lugar nenhum isso é intrínseco porque quando você está num órgão de formação militar você está aprendendo os regulamentos e os direitos da instituição então além do RDBM atenção candidato tem os regimentos internos os regulamentos normas e ordens específicas dentro daquele OPM academia em Porto Alegre é uma coisa poderá ter uma ordem de funcionamento e a escola lá de Montenegro a escola lá de Santa Maria ou qualquer unidade do interior do estado poderá ter outro regulamento e outras ordens normatizadas pelo seu comandante então ao aluno em órgão de formação não se aplica só o RDBM se aplica todas essas situações que estão no parágrafo primeiro do artigo segundo certo? então se tiver uma questão de prova ali que aplica exclusivamente RDBM aos alunos não muita calma nessa hora normas ordens regulamentos regimentos internos ou qualquer situação que normative o funcionamento dentro do curso de formação capítulo 2 da hierarquia da disciplina o que compõe a base institucional da brigada militar marque a alternativa correta abaixo marque a única alternativa errada abaixo marque V ou F o que compõe a base institucional da brigada militar a hierarquia e a disciplina são a base institucional da brigada militar atenção candidatos civis que nunca serviram as forças armadas aqui principalmente as meninas certo? quando você está fazendo uma casa você tem as vigas que são na horizontal e tem as colunas que são na vertical o que que são as colunas as colunas é o que sustenta a casa você faz colunas que são aquelas bases de concreto quadrada e elas sustentam a casa elas sustentam uma garagem elas sustentam um prédio a coluna da brigada militar ela se chama hierarquia e disciplina nunca esqueçam isso hierarquia por quê? porque a hierarquia ela não é horizontal ela é que nem uma coluna ela é de baixo para cima quanto mais você sobe maior é o teu posto ou a tua graduação não é horizontal por que que não é horizontal? não existe dois soldados iguais não existe dois coronéis iguais dentro da brigada militar não esqueçam isso mas Paulo o coronel não tem três gemadas amarelas lá no ombro tem mas alguém sempre terá precedência sobre o outro alguém sempre será mais antigo que o outro e a mesma coisa o soldado certo? nunca você vai servir lá na escola vai servir num grupo de 60 alunos quando se formar lá soldado vai ter uma hierarquia dentro dos grupos de soldados vai ter do lado do 01 até o 60 o 60 é o mais moderno que todo aquele grupo então isso é baseado na hierarquia e na disciplina hierarquia não é horizontal ela é vertical de baixo para cima não esqueçam dessas duas palavras base da brigada militar base institucional hierarquia e disciplina outra pergunta o que são manifestações essenciais no pedido respeito a disciplina na brigada militar gente aqui nada mais é do que comentários você não tem que decorar nada aqui nessa questão nós só temos que entender o que são manifestações essenciais artigo 4 do rdbm são manifestações essenciais da disciplina e da hierarquia são manifestações importantes a correção de atitudes a pronta obediência as ordens superior hierárquico a dedicação integral do serviço a colaboração espontânea para a disciplina coletiva e eficiência da instituição a consciência das suas responsabilidades o policial militar é uma pessoa que tem responsabilidade ele sempre vai fazer algo diferente no que diz respeito a sociedade civil o respeito a hierarquia entre os servidores militares ativos e inativos gente nunca esqueçam disso o PM ativo hoje será o inativo amanhã às vezes você pega um jovem soldado e dizendo o que esse tal de sargento Paulo Ricardo está querendo me dar aula o que ele pensa que ele é ele já é até aposentado quem é ativo sou eu vocês não esqueçam da jornada para eu ser segundo sargento aposentado eu cumpri uma jornada de 30 anos na brigada militar uma jornada de trabalho uma jornada de dedicação uma jornada de risco da vida quem dera o aluno que vai entrar hoje consiga concluir a jornada porque no Brasil dezenas de colegas ficam no meio do caminho dezenas de colegas são carregados por alça num famoso caixão de madeira porque eles ficaram no caminho não deixe nunca de respeitar um praça inativo da brigada militar um oficial inativo pois eles são você amanhã eu estou dizendo isso para vocês porque lá na academia de polícia tem gente que não alerta vocês disso respeitem os cabelos brancos eles não nasceram hoje você não vai comprar cabelo branco no supermercado ou no posto de gasolina a rigorosa observância das prescrições legais e regulamentares gente aqui nesse artigo 4 eu não deslumbro questão de prova certo mas eu sou obrigado a explicar para vocês pois nós temos que viajar por todo o RDBM vai ter artigo que eu vou dizer para vocês isso aqui cara não esquece porque se tu esquecer tu vai correr o risco de errar uma questão e uma questão ela vai te deixar lá em cima dentro dos classificados ou ela vai te deixar centenas de vagas lá embaixo não esqueçam que os dois últimos concursos da Brigada Militar nós tivemos mais de 32 34 mil inscritos certo então isso é extremamente importante para você você só precisa de uma vaga da sua o policial militar deve cumprir as ordens de seu superior hierárquico de quem é a responsabilidade por essa ordem será que eu sou obrigado a cumprir a ordem do meu superior hierárquico marque a alternativa correta abaixo artigo 5º as ordens legais devem ser prontamente executadas cabendo em ter a responsabilidade e autoridade que as determinar eu estou destacando aqui ordem legal porque ordem legal não se discute se cumpre mas se me der uma ordem ilegal vamos imaginar aqui que o Paulo Ricardo enlouqueceu e diz para você sair dando basta usar sem todo mundo que está na tua frente vamos imaginar isso gente isso não acontece na prática mas o RDBM está prevendo que uma ordem ilegal não se cumpre então ordens legais devem ser prontamente executadas você não discute ordem legal porque a responsabilidade de quem deu a ordem é de quem deu a ordem é isso que está previsto aqui no artigo 5º é ele que vai responder pelas ordens que você executou certo? então se qualquer contestação da sociedade por exemplo do poder público fora da brigada ou dentro da brigada eu estava cumprindo ordem de quem? de meu superior hierárquico e aí alguém vai cobrar lá do teu superior hierárquico inclusive dentro da brigada militar alguém vai cobrar do teu superior hierárquico havendo dúvidas o subordinado tem a garantia de obter esclarecimentos? marque a alternativa correta abaixo parágrafo 1º do artigo 5º em caso de dúvida e compreensão sobre o que será garantido ao subordinado os esclarecimentos necessários para o total entendimento e deve cumprir o subordinado pode e deve obter os esclarecimentos quando ele entender que essa ordem é confunda peço perdão aos alunos que estão nos assistindo que houve um pequeno erro ortográfico aqui na hora do copia e cola do parágrafo 1º do artigo 5º certo? mas a ideia é que o subordinado tem o direito de obter esclarecimentos o subordinado pode solicitar por escrito a delegação de ordem recebida? será que eu posso pedir ao meu comandante? será que eu posso pedir ao meu a pessoa da qual eu sou subordinada que ele me dê essa ordem por escrito será que eu tenho esse direito? ora vamos ver aqui vamos entender bem essa questão parágrafo 2º quando a ordem contrariar preceito legal poderá o executor solicitar a sua confirmação por escrito cumprindo a autoridade que a emitiu atender a solicitação gente pode você hoje nós estamos em 2021 2022 soldados que ingressam na brigada militar um número grande de soldados tem nível superior está cursando faculdade muito raro quem não esteja cursando faculdade são pessoas esclarecidas diferente da minha época quando ingressamos na brigada militar certo? hoje as coisas são diferentes então se você achar que a ordem não está de acordo com a lei peça essa ordem escrita isso aqui não é comum acontecer mas está previsto para quem tiver dúvida está previsto quando há excesso e abuso de poder na execução de quem é a responsabilidade parágrafo 3º do artigo 5º cabe ao executor que exorbitar no cumprimento da ordem recebida a responsabilidade pelos excessos e abuso de poder eu quero parar aqui um segundo para dizer para vocês que o Brasil ele é signatário a tratados e convenções internacionais da ONU e um dos tratados e convenções internacionais ele diz que o preso tem direitos depois que ele está preso ele passa a ser protegido por você o tratado e convenção da ONU ele dá a mesma ideia de que o preso tem que ser dado o tratamento como se ele fosse preso de guerra tu não pode torturar tu não pode bater no preso algemado tu não pode cuspir tu não pode dar tratamento verbal indigno mas Paulo direitos humanos não é só para vagabundo Paulo direitos humanos não fala quando o policial morre não entra na brigada militar com esse tipo de pensamento não entra e não deixa ninguém na academia de polícia botar isso na sua cabeça por que você não vai deixar porque eu sou professor de direitos humanos e eu ensinei meus alunos corretos e vou ensinar vocês que estão entrando na brigada militar quando tu é policial militar tu é tutor dos direitos humanos tu é guardião dos direitos humanos quer ver que eu vou te provar que direitos humanos não é só para vagabundo ninguém será condenado sem sentença condenatória transitada e julgada todos tem direito ao duplo grau de jurisdição todos tem direito de fazer o recurso em primeiro segundo e terceiro grau tu não pode ser preso ou cerceado a tua liberdade se não em flagrante delito todos somos iguais perante a lei sem distinção de sexo religião ou classe social ou seja eu não posso tratar as pessoas diferentes da onde é que isso? direitos humanos então direitos humanos é só para vagabundo? não é então quando você prender o seu preso você é o guardião do preso se você torturar o preso levar para uma sala de entrevista e causar lesão corporal do artigo 129 você vai responder por crime de lesão corporal se você torturar vai responder na lei de tortura você vai responder por abuso de autoridade você vai obedecer por descumprimento de ordem na instituição poderá ainda responder pelo artigo 121 do código penal todos esses motivos são motivos para levar você para justiça militar e você ser excluído da brigada militar então direitos humanos não é só para vagabundo você também tem direito aos direitos humanos certo e todo eu falo para que que tu está dizendo tudo isso porque o parágrafo primeiro diz que quem cometer o excesso vai responder pelo abuso que cometer vocês acham que vocês perderam tempo me ouvindo eu dizer isso eu talvez esta aula aqui do gabarito policial poderá estar salvando a sua carreira porque você não vai esquecer do que o sargento Paulo Ricardo está dizendo para você porque o que eu estou dizendo está na lei se alguém disser diferente do que eu estou dizendo tem que provar para você que eu estou errado certo e se você achar que o que eu estou dizendo está errado faça diferente mas saiba que você vai responder depois não esqueça disso que eu estou dizendo para você isso pode salvar a tua carreira o que deve fazer o policial militar quando presenciar eventual ato de indisciplina um policial está vendo um ato de indisciplina de outro policial artigo sexto todo policial militar estadual que se deparar com um ato contrário à disciplina militar deverá adotar medida saneadora o que é medida saneadora comunicar ao teu superior hierárquico quando tu vê um ato de indisciplina ato de indisciplina é ato que contraria as leis e orientações internas da brigada militar mas Paulo eu tenho que ser fofoqueiro cuidado gente o direito ele tem uma expressão que se diz obrigação solidária que que a pessoa que responde uma obrigação solidária ela responde no mesmo nível se o seu comandante souber que João cometeu uma transgressão disciplinar e que tu sabia que ocultou a informação você vai ser responsabilizado no mesmo nível é isso que está dizendo o artigo 6 porque se você souber e não comunicar o fato ao teu superior o que que ele vai fazer com o fato ou problema passa a ser dele agora cuidado quando você vai proteger um colega pega um Paulo Ricardo lá na tua guarnição e sai dando bastanzaço lá no preso dentro da viatura o cara tem um coágulo no cérebro que sofre uma lesão no cerebral e acaba morrendo você viu ele bater naquele dia entregar o preso e o cara morre dois dias depois que ele levou paulada na cabeça e você não comunicou você passa a responder pelo ato de forma solidária eu acompanhei um caso desse toda a guarnição foi condenada e começou um a tirar o seu da reta e outro tirar o seu da reta e chegou na hora da justiça a justiça disse que todos iriam responder no mesmo nível foram condenados por homicídio porque um quis proteger o outro que quis proteger o outro que quis proteger o outro diz que um só bateu mas todos responderam porque todos ficaram em silêncio quando houve a transgressão disciplinar alguém aí tá com a câmera aberta fecha que depois a gente vai abrir para comentários tá gente fechem a câmera aí por favor façam essa gentileza quais as providências do superior hierárquico ou do subordinado quando se deparar com ato de disciplina parágrafo único do artigo 6 se detentor de precedência hierárquica gente o que é precedência ei fechem só um pouquinho eu vou fechar aqui todas as câmeras todos os microfones pronto desculpa eu tive que parar um pouquinho para fechar os microfones que estavam abertos quais as providências do superior hierárquico ou do subordinado quando se deparar com ato de indisciplina parágrafo único do artigo 6 todo militar estadual todo militar parágrafo único se detentor de precedência hierárquica gente o que é precedência não esqueçam dessa expressão porque ela cai nas nossas provas precedência é aquele que vem antes ascendência ascendência com SC ascendência é aquele que tem comando sobre o militar então um militar poderá ter precedência é aquele que vem antes e poderá ter precedência mais ascendência hierárquica sobre determinado superior sobre determinado militar se detentor de precedência hierárquica sobre o transgressor o militar estadual deverá adotar providências cabíveis pessoalmente ser subordinado deverá comunicar ao seu comandante imediato ou seu representante o teu superior hierárquico o sargento Paulo Ricardo está cometendo uma transgressão e você não concorda com aquilo você vai você vai adotar providências não você vai comunicar sendo soldado ao seu comandante o fato e o seu comandante é que vai adotar providências vamos lá estamos no artigo sétimo nós vamos até o 18 bora lá que o pessoal quer torcer para o Grêmio não cair para a segunda divisão título segundo das transgressões disciplinares capítulo 1 da definição e classificação qual é a definição ou o que é uma transgressão disciplinar marque a alternativa correta abaixo marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna sobre o que é uma transgressão artigo 7 transgressão disciplinar em destaque é qualquer violação dos princípios da ética dos deveres e das obrigações policiais militares nas suas manifestações elementares simples bem como qualquer omissão ou ação contrária a preceitos legais ou regulamentares gente eu posso responder uma transgressão por fazer que é a ação e por deixar de fazer que é omissão deixar de fazer ou fazer determinado ato é passível de transgressão disciplinar conceito é qualquer violação dos princípios da ética deveres e obrigações policiais militares aqui está o x da questão sobre o conceito de transgressão disciplinar tu precisa decorar isso aqui só precisa entender na hora da prova isso aqui vem na tua mente que é a violação dos princípios da ética o que é ética a pessoa que age de forma correta o que é deveres os deveres estão estatuídos no estatuto dos servidores militares lá na lei 10.990 e regulamentos da brigada e todas as obrigações o PM poderá ser responsabilizado em mais de uma esfera para quem é estudante de direito ou já é formado em direito tem uma expressão em latim que diz assim non bis idem em latim o que é non bis idem dupla punição o PM poderá ser responsabilizado e punido em mais de uma esfera pelo menos no fato marque a alternativa correta abaixo de acordo com o parágrafo primeiro artigo a responsabilidade criminal e civil não elide não afasta a incidência da transgressão disciplinar e consequentemente da aplicação da sanção disciplinar caso a conduta não seja devidamente justificada Paulo Ricardo eu não entendi o PM pode ou não pode ser responsabilizado em mais de uma esfera sim a transgressão disciplinar ela é a esfera administrativa que poderá culminar ainda e parar na justiça militar poderá responder pelo mesmo fato na esfera administrativa que é a militar poderá responder na esfera civil e poderá responder na esfera crime tudo pelo mesmo fato ele poderá responder na mesma esfera eu Paulo Ricardo trabalhei na esfera de um PM que estava pilotando uma viatura da brigada militar tinha graduado na viatura e tinha mais três soldados na avenida Carlos Gomes de Porto Alegre passou todos os sinais verdes e vermelhos porque ele estava em perseguição a um delinquente gente deixa eu esclarecer uma coisa para vocês todos fazem isso inclusive eu Paulo Ricardo participei de perseguições de viatura sinal vermelho e na minha época nós ficávamos pendurados no lado de fora da viatura que era uma carrocinha era uma picape da brigada militar com lona nem tem mais essas veraneios na brigada militar aí um colega lá pilotava a 120 por hora dentro da cidade o que que acontece o código de trânsito brasileiro ele diz que embora tu esteja com sirene ligada embora tu esteja com girofresha virou flash ligado tu vai responder por todos os atos que houver por desrespeito ao código de trânsito brasileiro não por passar o sinal vermelho isso tu justifica lá mas se tu atropelar alguém tu destruir o carro civil de alguém tu vai responder pela indenização tu vai responder pela indenização da viatura tu vai responder pela indenização daquele carro na esfera cível tu vai responder por homicídio doloso não vão te enquadrar no doloso mas tu vai tentar te defender sobre o culposo mas tu vai responder é isso que esse parágrafo primeiro está explicando para você que mesmo sendo policial que mesmo sendo em ocorrência você poderá responder em mais de uma esfera não esqueça disso porque aqui eu tenho uma boa questão de prova tu responde sim cumulativamente em mais de uma esfera pelo mesmo fato você que está assistindo o que eu estou falando agora não vai errar essa questão na prova deixa um certinho para a nova aí no bate-papo para eu ver se vocês entenderam isso pode responder em mais de uma esfera sim uma, duas, três quatro esferas se for o caso questão de prova aqui hein gente tem questões que eu não abro mão eu digo isso aqui é prova e tu tem que saber como é definida uma transgressão disciplinar marca alternativa correta artigo 7º parágrafo 2º e deixem comentários para nós aqui gente o Paulo do gabarito policial ele quer saber se o sargento Paulo Ricardo está explicando direitinho eu quero saber se os alunos estão entendendo querem bater meter o pau aqui no sargento Paulo Ricardo no sentido de criticar não é no outro sentido pelo amor de Deus Paulo não estou entendendo nada tu está explicando mal Paulo está explicando muito bem escrevam aqui isso é incentivo para a gente são transgressões disciplinares todas as ações o que é uma transgressão disciplinar toda ação ou omissão fazer ou deixar de fazer contrária a disciplina policial militar especificada no anexo 1 desse regulamento gente lá no anexo 1 desse regulamento está as transgressões leve média e grave então toda ação ou omissão está lá no anexo 1 deste regulamento disciplinar lá tu vai entender o que é transgressão disciplinar inciso 2 todas as ações ou omissões ou atos não especificadas na relação da transgressão do anexo citado que afetem a honra pessoal o condomor militar o depósito da classe o sentimento do dever e outras prescrições contidas no estatuto dos servidores militares que é a lei da 1990 leis diversas regulamentos bem como ação praticada contra as regras muito obrigado pelo comentário do Marco gratidão Marco como classificam-se as transgressões disciplinares como se classificam as transgressões atenção alunos estou batendo palma para vocês aqui questão de prova isso aqui é beabá de quem vai fazer prova da brigada como classificam-se as transgressões disciplinares marque alternativa correta abaixo as transgressões classificam-se quanto a natureza leve, médio ou grave alguém pode botar lá e misturar leve extremamente grave levíssima ele pode misturar para você questões ele pega essas três aqui põe numa sequência certa e põe lá na letra B leve muito leve média extremamente grave gravíssima não as transgressões se classificam em três situações leve média ou grave certo isso aqui parece muito fácil tá gente mas eu posso marcar questões assim ó A, B, C e D cinco questões e botar essas três juntas e misturar palavras com cada uma delas para vocês e aí se você não estudou em banana embola os seus pensamentos leve média ou grave é assim que se classificam as transgressões de quem é a competência para realizar a classificação das transgressões disciplinares a classificação das transgressões disciplinares obedecer os prefeitos desse regulamento cabe a quem tem competência para aplicar quem tem competência para aplicar a transgressão disciplinar tem competência para punir nós vamos ver que essas autoridades lá no artigo 20 do MDBM no artigo 20 nós vamos entender melhor quem são essas pessoas que tem competências aqui para punir certo deixa eu colocar aqui no silencioso gente não abram o microfone com barulho ruídos externos que atrapalham seus colegas acabei de fechar todos os microfones aqui vamos lá o tempo urge autoridade competente poderá alterar a natureza da classificação da falta disciplinar a autoridade competente poderá alterar a natureza da classificação da falta disciplinar será que alguém tem autoridade para alterar a classificação da tua transgressão disciplinar o artigo 8º parágrafo 2º fala assim a autoridade competente poderá motivadamente tem que ter motivo para isso observar o interesse da disciplina da ordem administrativa da ação educativa da punição os vetores da aplicação da sanção de que trata os artigos 34 a 41 deste regulamento alterar a classificação da falta disciplinar prevista na relação dos tipos transgressionais constante no anexo 1 gente poderá ser alterada a natureza da classificação resposta sim das transgressões que estão lá no anexo 1 que são transgressões leve média ou grave não é comum acontecer isso mas pode para que todos saibam disso título 3 das sanções disciplinares capítulo 1 da natureza e amplitude quais são os tipos de transgressões disciplinares aplicáveis aos militares estaduais vou destacar novamente aqui será que é mais importante assistir o futebol ou eu gravar uma questão que vai me salvar na prova quais são os tipos de transgressões disciplinares aplicáveis aos militares estaduais eu estou falando aqui de tipo de sanções disciplinares tipos de sanções porque eu tenho aqui ó tipos de transgressões disciplinares estão no artigo 8 leve média ou grave aqui eu tenho classificação das transgressões como é que elas se classificam e aí eu tenho aqui no artigo 9 quais são os tipos de sanções disciplinares aplicáveis aos militares estaduais e o artigo 9 traz a seguinte resposta as sanções disciplinares aplicáveis aos militares estaduais nos termos deste artigo são advertência repreensão detenção prisão licenciamento a bem da disciplina exclusão a bem da disciplina atenção gente do inciso 1 até o inciso 6 o bicho pega o inciso 1 é uma advertência uma mijada uma repreensão é uma mijada mais forte agora a exclusão a bem da disciplina e licenciamento a bem da disciplina eu estou mandando você sair da brigada militar isso pode acontecer Paulo quando pode fazer não isso é outro momento as explicações do licenciamento e da exclusão estão lá na lei de 1990 você vai assistir aqui no gabarito policial os vídeos que tratam da explicação deste conteúdo detalhadamente qual é a função da sanção disciplinar Paulo porque que alguém tem que punir alguém Paulo parágrafo primeiro a sanção do artigo 9 a sanção disciplinar tem função educativa e visam a preservação da disciplina em benefício do punido da coletividade a que ele pertence e também a garantia da eficiência na prestação de serviço então para o serviço ser eficiente eu posso ser punido Paulo pode pode se você não obedeceu o que a brigada militar recomendou pode ser punido o que que eu tenho que gravar aqui no parágrafo primeiro do artigo 9 qual é a função de uma punição disciplinar de uma sanção disciplinar ela tem função educativa isso é que nem você dar uma chinelada no seu filho você deu uma chinelada porque você entendeu que era o momento você falou uma, duas, três, quatro não resolveu na quarta tem uma chinelada só não esqueçam que tem a lei da palmada a lei da sentada cuidado com as chineladas para você não responder ante o poder público a autoridade PM deverá dar publicidade da punição imputada parágrafo segundo do artigo 9 a publicação das punições dos prazos se dará em boletim geral ou interno gente a autoridade é que punir depois que que não tem mais recurso ela tem que publicar por que ela tem que publicar quem estuda para concurso público sabe que o artigo 37 da constituição federal ele tem aquela expressão do limpe a administração pública deverá obedecer ao princípio da legalidade da impessoalidade da moralidade da publicidade e da eficiência publicidade e eficiência por isso que a autoridade ela vai publicar em boletim geral interno Paulo quem é que assina o boletim geral comandante geral da brigada militar vai para todos os comandos da brigada militar quem é que assina o boletim interno Paulo Ricardo quem assina o boletim interno é o diretor o comandante ou chefe das várias unidades da brigada em todo o Rio Grande do Sul comandante geral assina o boletim geral boletim interno as autoridades diversas espalhadas pelos comandos da brigada no estado Paulo mas a publicidade da punição das praças gente atenção aqui no parágrafo segundo quem é praça vai lá no artigo 14 da lei 10.990 que vai entender quem é praça punição de praça boletim geral interno mas os oficiais Paulo onde é que vai ser publicada a punição do oficial marque alternativa correta abaixo a publicação da punição dos oficiais se dará em boletim disciplinar dos oficiais é exclusivo dos oficiais dentro dos respectivos círculos hierárquicos podendo ser em boletim geral ou interno caso a circunstância ou natureza da transversão sejam alvitantes à ética e ao dever policial de regra de regra a punição dos oficiais ela se dá só no boletim dos oficiais vamos avançar que o tempo urge nós vamos até o artigo 18 nós estamos no artigo 10 como se caracteriza uma advertência aplicada ao policial militar a advertência forma mais branda das sanções será aplicada ostensivamente por meio de publicação em boletim e será registrada nos assentamentos individuais do transversor Paulo o que é advertência você vem aqui para o artigo 9 que você vai saber quais são os tipos de sanção começa com advertência repreensão detenção prisão licenciamento a meio da disciplina exclusão e aí o artigo 10 está explicando o que é uma advertência a forma mais branda vai ser publicada em boletim é uma mijada que é tornada pública ela tem que ser escrita essa mijada porque é importante que a autoridade saiba que ela já te advertiu na segunda vez ela vai te dar uma chinelada mais forte como se caracteriza uma repreensão aplicada ao policial militar qual é a definição de uma repreensão marca alternativa correta abaixo a repreensão é a sanção imposta ao transgressor de forma ostensiva mediante publicação em boletim devendo sempre ser averbada nos assentamentos individuais botando no professor Paulo estou entrando na brigada o que é assentamento quando você for aprovado no concurso da brigada vai ser aberto uma folha de informações sobre a tua vida na brigada é a tua certidão de nascimento tudo o que você fizer na brigada militar vai ter folha 1 folha 2 folha 3 até quando você completar 30 anos de brigada vai ter muitas folhas sobre toda a tua vida dentro da brigada e a punição ela é averbada dentro dos teus assentamentos como se caracteriza a detenção aplicada ao policial militar marque alternativa correta abaixo artigo 12 a detenção consiste no cerceamento o que é cerceamento privar a liberdade do punido o qual deverá permanecer no local que foi determinado sem que fique confinado fiz um símbolo pra você aqui de grade detenção não tem grade não tem grade a autoridade vai dar uma ordem pra você Paulo Ricardo você está detido por 48 horas após a solução do PAD você vai ficar confinado em quartel vai ficar andando de abriguinho pra lá e pra cá dentro do quartel e não pode ir embora você está confinado por 48 horas por 72 horas isso é detenção não há confinamento na detenção gente atenção detenção sem que fique confinado quer dizer que você não vai ficar em jaula não vai ficar em grades por ocasião da detenção poderá haver prejuízo as escalas operacionais parágrafo primeiro do artigo do artigo 12 o ato administrativo que decidir pela detenção esclarecerá se deve ser cumprida com prejuízo das escalas operacionais de serviço externo ou não quando a autoridade disser assim Paulo Ricardo ficará detido por 48 horas com prejuízo do serviço e sem prejuízo do serviço com prejuízo do serviço eu não posso sair do quartel certo sem prejuízo do serviço eu posso inclusive ir para a rua trabalhar exercer alguma escala ou cumprir escala de guarda e depois fico no quartel isso vai estar escrito se é com prejuízo do serviço ou sem prejuízo do serviço essa detenção se for com prejuízo do serviço é mais grave certo é mais grave como é definida a detenção com prejuízo do serviço externo marque a alternativa correta abaixo a detenção com prejuízo do serviço externo consiste na permanência do punido em local próprio e designado para tal o comando vai dizer gente tem unidades da brigada que é um pelotãozinho lá no interior aí quando o comandante regional publica a punição vai dizer que aquele policial deverá se apresentar na sede do comando tal com um ofício para cumprir a punição de detenção certo nem todo local ele tem estrutura para cumprir a detenção então a detenção com prejuízo do serviço externo consiste na permanência do punido em local próprio e designado para tal o local próprio nem sempre que é o quartel onde serve o qual deverá comparecer aos atos de instrução serviço interno caso as circunstâncias recomende o contrário tal restrição deverá ser objeto da publicação que veiculou o ato administrativo lá na punição vai dizer se ele é com prejuízo ao serviço ele pode ficar de telefonista lá no quartel dele se não for com prejuízo ao serviço se for com prejuízo ao serviço ele só vai cumprir a detenção pois é uma punição mais grave como é definida a detenção sem prejuízo de serviço externo a detenção sem prejuízo de serviço externo consiste na permanência do punido em local próprio e designado para tal devido concorrer às escalas operacionais tanto com instrução e serviço externo o que é instrução treinamento sem prejuízo de serviço o Paulo Ricardo lá de Abreguinho vai lá no futebol vai na natação vai cumprir toda a instrução e depois fica dormindo no quartel detido com prejuízo do serviço ele não participa desses atos aqui certo? e nem de serviço interno quando for com prejuízo do serviço como será computado o tempo de cumprimento da punição do PM marca alternativa abaixo o tempo de cumprimento da punição contar-se-á do momento em que o punido for recolhido até aquele que ele for posto em liberdade os militares estaduais dos diferentes círculos de oficiais de praças podem cumprir punição no mesmo local será que eu posso misturar oficiais e praças para cumprir uma punição? o parágrafo quinto diz assim os militares estaduais dos diferentes círculos de oficiais e praças estabelecido em lei estatutária não poderão cumprir sanção disciplinar no mesmo compartimento tanto quanto deverão ficar separados daqueles presos à disposição da justiça tu tem preso à disposição da justiça em uma situação e você cumprir uma posição disciplinar é outra situação só gente oficiais e praças são como água e óleo não se misturam não esqueçam disso você pode ter um oficial que você se relacione bem você pode ter um oficial que você acha que é seu amigo nunca esqueça disso água e óleo não se misturam tem uma diferença de se relacionar bem mas na hora de se proteger essa frase é do sargento Paulo Ricardo não está escrito em lugar nenhum lobo não come lobo se você for cercado por uma matíria de lobo no meio do mato e ele estiver com fome eles vão te matar no cansaço vão te matar e vão te comer vivo vão te arrancar os pedaços da carne só que lobo mesmo com fome ele não come outro lobo por que que eu estou dizendo isso que o oficial ele nunca vai colocar o nome dele em cheque para proteger um praça cuidado com isso eu não estou falando mal de oficial eu tenho oficiais que eu me dou muito bem que eu me relaciono muito bem só que eu sargento Paulo Ricardo eu já defendi mais de 400 policial militar em processo administrativo disciplinar mais de 95% eu obtive vitória eu fiz tudo isso gratuitamente Paulo tu ainda faz isso hoje não faço as minhas outras atividades não me dão tempo eu não exerço advocacia não exerço eu estou dizendo isso para vocês pela minha experiência que o oficial na minha análise ele é louco ele não vai prejudicar o nome dele ou de outro oficial para defender um praça é água e óleo eu espero que vocês tenham entendido o que eu estou tentando explicar da prisão o que é uma prisão administrativa exclusivamente para o atendimento das disposições de conversão de infração penal em disciplinar prevista em lei penal militar haverá o instituto da prisão administrativa que consiste na permanência do punido no âmbito do aquartelamento com prejuízo do serviço e da instrução quem está preso tem prejuízo do serviço e da instrução quer dizer que a transgressão quanto mais ela vai subindo mais vai se agravando a vida do policial militar na prisão o que eu tenho que gravar aqui a prejuízo do serviço da instrução o PM não vai trabalhar de telefonista não vai trabalhar na guarda do quartel não vai participar de treinamento ele está preso o que é o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina marque a alternativa correta abaixo o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina consiste no afastamento ex-ofício do militar estadual do serviço do serviço ativo conforme preceitua o estatuto dos militares do estado licenciamento a bem da disciplina afastamento do serviço ativo que é convidado a sair da brigada militar quem é licenciado a bem da disciplina ex-ofício ex-ofício quer dizer de forma compulsória de forma obrigada somente praças são licenciados a bem da disciplina oficial é outra situação quer entender melhor disso estude aqui no gabarito policial faça assinatura com o Paulo que está nos assistindo aqui e você vai assistir os vídeos explicando a lei das 1990 a quem se aplica o licenciamento a bem da disciplina de que forma ocorre o licenciamento a bem da disciplina será aplicada a praça sem estabilidade mediante processo administrativo ei candidatos da brigada militar praça sem estabilidade é aplicado licenciamento a bem da disciplina vocês lembram que eu tenho um instrumento chamado licenciamento lá no artigo nono e tem um instrumento chamado exclusão Paulo Ricardo quem é excluído a bem da disciplina nós vamos ver a seguir Paulo Ricardo quem é licenciado a bem da disciplina aqui tem questão de prova licenciado a bem da disciplina é o praça sem estabilidade mas Paulo Ricardo quando é que eu adquiro estabilidade na brigada militar você vai assistir os vídeos da lei 10.990 aqui no gabarito policial e você vai aprender que a estabilidade está no artigo 46 anotem isso agora artigo 46 inciso 4 em romanos inciso 4 em romanos da constituição do estado do Rio Grande do Sul Paulo o que que diz o artigo 46 inciso 4 a estabilidade de praça da brigada militar dar-se-á com 5 anos de efetivo serviço prestado na brigada militar quando você ingressou hoje na escola de formação da brigada militar seu tempo começou a contar quando completar 5 anos tu vai ter estabilidade por força do artigo 46 inciso 4 da constituição do estado do Rio Grande do Sul te dei duas questões de prova agora aqui aonde está a estabilidade artigo 46 inciso 4 da constituição estadual da constituição do estado do Rio Grande do Sul quantos anos com quantos anos a praça da brigada militar adquire estabilidade marca alternativa correta 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos com 5 anos de efetivo serviço aonde está escrito artigo 46 inciso 4 da constituição estadual dá um like aqui no nosso texto diz se você entendeu se valeu a pena licenciamento é aplicado a quem praça sem estabilidade dá um like agora aqui comente essa informação tem três questões de prova pra você aqui só nesse slide e você não vai errar você não vai errar certo porque você está aprendendo aqui no gabarito policial com sargento paulo ricardo três questões de prova comenta pra nós aqui isso faz bem pro ego faz bem pra nossa vaidade faz bem pro nosso espírito de professor agradeço aqui estou brincando com essas expressões a quem está comentando certo a quem se aplica o licenciamento acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social o que é comunicação social uma denúncia uma denúncia alguém pode ter denunciado que você estava envolvido em tráfico lá aí você foi julgado e etc vai ser licenciado além da disciplina tido conduta irregular praticado ato que afete a honra pessoal com donor militar ou decoro da classe certo gente o que nos interessa aqui está no capo eu tenho três questões de prova muito obrigado pelos comentários muito obrigado mesmo gente afastado do cargo na forma do estatuto por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício da função ou eles inerente como é que eu posso demonstrar incapacidade eu fico o curso da brigada militar e toda vez tem uma ocorrência e faço xixi na calça ou eu travo quando eu tenho que puxar a arma aí a administração ela vai perceber o Paulo Ricardo não tem condição de ser policial militar vai ser licenciado aqui então abendo a disciplina da brigada militar de acordo com o inciso dois inciso três condenado por crime de natureza dolosa atenção você é condenado por crime de natureza dolosa com pena privativa de liberdade até dois anos tão logo transite em julgada a sentença o que é uma sentença transitada em julgada não cabe mais recurso tá gente privativa de liberdade até dois anos quando eu falo até dois anos não é dois anos e um dia dois anos e um dia é acima de dois anos foi condenado com pena privativa de liberdade até dois anos você poderá ser licenciado a bem da disciplina inciso quatro permanecer no comportamento mal pelo período de dois anos Paulo o que é comportamento mal nós vamos ver nos próximos artigos aqui na aula do gabarito policial ou na quando você for assinante aqui do site gabarito policial a quem se aplica a exclusão a bem da disciplina atenção nossos alunos nossos ouvintes eu falei de licenciamento a bem da disciplina agora eu estou falando de exclusão a bem da disciplina está lá no artigo nono aqui do rdbm de que forma ocorre artigo 16 a exclusão a bem da disciplina será aplicada ex ofício o que é ex ofício obrigatório compulsório aqui um prime deixou um elogio para nós muito obrigado será aplicada ex ofício ao praça com estabilidade de acordo com o prescrito no estatuto dos servidores militares do estado sendo submetido a conselho de disciplina nos termos da legislação vigente ei gente pode riscar aí o teu caderno riscar a tua lei tu tem três questões de prova a quem se aplica a exclusão da disciplina a exclusão da disciplina se aplica ex ofício a quem ao praça com estabilidade porque ao praça sem estabilidade é licenciamento tu viu aqui no artigo 15 ao praça com estabilidade já tem cinco anos de brigada militar desde que ele ingressou na academia de polícia ele completou cinco anos ele já tem estabilidade certo aí ele é excluído a bem da disciplina mas pra ele ser excluído a bem da disciplina falou o Ricardo tem um procedimento qual é o nome do procedimento conselho de disciplina aqui o nome do procedimento ele só poderá ser excluído após ser submetido a um conselho de disciplina tenho três questões de prova aqui no artigo 16 porque no artigo 15 olha o que diz o artigo 15 o licenciamento a bem da disciplina será aplicado a praça sem estabilidade e isto aqui é compulsório é ex ofício não tem conselho de disciplina o conselho de disciplina ele é inerente ao praça com estabilidade gravem isso pelo amor de Deus eu tenho três questões que eu posso te cobrar na prova aqui no artigo 16 e agora o Paulo Butemberg que está nos assistindo aqui é o diretor responsável é meu colega da brigada militar responsável pelo site gabarito policial vamos lá vamos assinar o gabarito policial para você ver todas as aulas gravadas certo dê um like aqui comente essa questão porque tem três questões de prova aqui quero saber se você entendeu pode comentar quem não comentou comenta aí por favor vamos lá está com cãibra nos dedos vamos botar esses dedinhos em prática e comente a questão aí eu tenho também aqui ainda no artigo 16 essas três questões e vamos para a sessão 6 das medidas cautelares comente a questão 16 para nós por favor aqui no bate-papo o que são medidas cautelares o que é uma medida cautelar no que diz respeito ao previsto no RDBM gente que quer ver o futebol mais cinco minutinhos que nós vamos até o artigo 18 já estamos encerrando você não está perdendo tempo você está ganhando tempo porque você vai acertar essas questões na prova o que é uma medida cautelar no que diz respeito ao previsto no RDBM marque a alternativa correta abaixo quando artigo 17 quando para a preservação da vida ou da integridade física excluídas as circunstâncias de flagrante delito tiro o flagrante delito fora uma ocorrência exija pronta intervenção mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o infrator o militar estadual de maior atividade que presenciar a irregularidade deverá tomar imediatas e enérgicas providências inclusive recolhendo o transgressor a local determinado na condição de detido com prejuízo do serviço em nome da autoridade competente dando ciência a essa pelo meio mais rápido do ocorrido e das providências tomadas Paulo Ricardo o que que é isso? O sargento Paulo Ricardo está passando por você que recém se informou na brigada militar certo? E eu estou presenciando que você está cometendo um ato errado o que que eu vou fazer? Eu não vou te dar voz de prisão eu vou dizer que você considera neste momento cerceado a sua liberdade que você está detido com prejuízo do serviço em nome do teu comandante vou comunicar ao teu comandante vou chamar o oficial de serviço isto aqui é uma medida cautelar o teu graduado ou teu superior hierárquico que presenciar um ato irregular ele poderá deixar o subordinado não é o subordinado é quem ele tem precedência não é ascendência Paulo o que que é ascendência? É quem comanda quem é precedência? Aquele que veio antes eu posso ter a ascendência de um soldado que serve lá em Antagorda lá em Nerebango lá em Juí lá em Santo Anjo ascendência porque eu vim antes mas eu não tenho precedência o que que é precedência? Eu não tenho comando se eu tenho precedência eu posso deixar ele detido com prejuízo em serviço em nome do comandante dele e vou adotar as providências de comunicar o comandante sob o fato que eu presenciei aí sim o comandante vai chamar para ele a responsabilidade entenderam aí gente? É um texto longo para dizer que se você presenciar alguém fazendo algo errado está destacado em amarelo aqui você poderá deixar recolher o transgressor a determinado quartel da Brigada Militar na condição de detido com prejuízo de serviço é isso que eu tenho que gravar de todo esse texto que está aqui aí parágrafo único do artigo 17 qual é o período de duração de uma medida acautelada? Gente o Paulo Ricardo recolheu na condição de detido o transgressor para um quartel qualquer da Brigada Militar e vai comunicar o comandante desse servidor qual é o período que esta pessoa poderá ficar detida em medida acautelar? Marque a alternativa correta abaixo 24 horas? 48 horas? 72 horas? 120 horas? Parágrafo único o transgressor permanecerá nessas condições por períodos de 24 horas gente pelo amor de Deus quanto tempo poderá ficar alguém detido em medida acautelar? 24 horas prorrogável por igual período mediante decisão devidamente fundamentada o que é uma decisão fundamentada com base no artigo 37 da Constituição Federal com base no artigo 37 ou no artigo 10? Artigo 37 inciso 10 todas as decisões da administração pública deverão ser fundamentadas ou seja alguém poderá ficar detido pelo prazo de 24 horas esta é a regra para deixar por mais 24 horas o comandante deverá tornar público ele deverá fundamentar ele deverá escrever porque que aquele servidor tem que ficar detido por mais 24 horas ora se eu colocar ele em liberdade ele poderá ameaçar a testemunha se eu colocar ele em liberdade ele poderá fraudar fraudar provas poderá fraudar provas que serão investigada em inquérito policial militar e aí o comandante fundamentou via de regra medida cautelar fica detido 24 horas pode prorrogar pode por mais 24 horas marque alternativa correta abaixo tem duas questões de boas de prova aqui qual é o tempo de duração de uma medida cautelar e qual é o prazo de duração da prorrogação da medida cautelar dê mais um like aqui no nosso texto comente se ficou claro essa questão pra você tem duas boas questões de prova aluno que está estudando agora que você sabia que tem PM no policiamento agora nesse momento que não sabe isso aqui de corre um dia ele viu lá na academia de polícia mas ele esqueceu ele não sabe mais se você tem algum colega brigadiano pergunta pra ele se ele sabe isso aqui pergunta essa questão pra ele e ele não vai te responder porque ele não sabe é o direito dele mas ele não sabe certo por isso que ele paga o advogado por isso que pagavam o Paulo Ricardo lá pra fazer defesa ele não sabe escrever não estuda os direitos dele e aí se o teu comandante te deixou três dias por exemplo pode ser abuso de autoridade se ele não fundamentou a questão você entendeu quanto é importante você conhecer os seus direitos escreva comentários aqui eu quero saber o que você acha dessa questão última questão qual é o procedimento que deverá olha aí o colega aqui o Bruno botando uma dica pra nós qual é o procedimento que deverá ser adoto não adotado perdoe um erro aqui de digitação do sargento Paulo Ricardo qual é o procedimento que deverá ser adotado pelo superior hierárquico que tiver conhecimento de transgressão disciplinar de natureza grave Paulo o que é uma transversão de natureza grave lá no anexo 1 tem um rol de transversão natureza leve média e grave quanto mais grave mais o bicho começa a pegar pra vida do policial militar quando é que nós vamos ver isso Paulo não sei depende do meu tempo depende aqui do gabarito policial mas as aulas gravadas estão pra você disponível aqui no site do gabarito policial artigo 18 quando para a preservação da disciplina e do decoro da corporação uma ocorrência exige a pronta intervenção visando restabelecer a ordem administrativa mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o ditator o que é ascendência funcional mesmo sem ser comandante sem ter autoridade sobre aquele servidor o militar estadual de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento de transgressão disciplinar de natureza grave deverá tomar imediatas e enérgicas providências inclusive recolhendo o transgressor ao local determinado nas condições de detido com prejuízo do serviço em nome da autoridade competente dando ciência a esta pelo meio mais rápido ocorrido das providências tomadas em seu nome transgressão disciplinar grave leva esse militar detido para o quartel comunica a autoridade competente e diz o que fez deixa eu dar um exemplo aqui de um minutinho gente já estamos encerrando a aula não sai daqui por favor pelo amor de Deus quero fazer um comentário eu era juiz de futebol profissional na academia de polícia da brigada na academia de polícia eu estava apitando uma partida na academia de polícia da brigada militar e jogando um torneio de final de ano ao mesmo tempo para quem não sabe eu era juiz de futebol por 14 anos no Rio Grande do Sul sou da turma do Leandro Boada em Márcio Coruja Márcio Chagas todo esse pessoal árbitro da antiga nós apitávamos juntos o único que ainda apita futebol hoje é o Leandro Boada antes eu era magro apitava apitei aí em 80 90% de todos os estádios do Rio Grande do Sul e assim paguei minha faculdade e meus cursos de pós-graduação em direito gente eu estava apitando futebol de repente eu apitei uma falta e peguei um cartão amarelo para aplicar num graduado sabe o que esse graduado fez eu sou o dado na época ele vem com o dedo em riste na minha cara e me disse vários palavrões que eu não vou repetir aqui me chamou de FDP mandou eu tomar aqui mandou eu tomar lá ofendeu a minha esposa ofendeu a minha mãe mas você não tem ideia das coisas que ele disse e eu fiquei só olhando pra ele e ele tinha graduado ali tinha oficiais naquele momento era um evento militar nós estávamos dentro do BOE dentro do campo do batalhão de operações especiais ali perto do presídio vocês acham que ele parou por aí sabe o que ele fez ele foi no carro tu vai me pagar agora seu negro de merda ele foi no carro para pegar a pistola dele o revólver dele e disse que ia adotar providências comigo como se ele estivesse falando com um vagabundo eu era colega dele era um evento policial militar gente vocês não tem ideia do que todo mundo fez segurando esse cara porque ele ia lá buscar a arma dele se ele ia atirar em mim eu não sei não sei o que ele ia fazer até deixa eu tirar da câmera aqui agora deixa eu descompartilhar o vídeo que eu quero terminar esse comentário com vocês estou interrompendo aqui o compartilhamento já estamos encerrando a nossa aula eu só estou dando esse exemplo gente porque naquele momento abram as câmeras agora vamos conversar aqui um minuto abram as câmeras para não ficar sozinho aquele momento sabe o que deveria ter sido feito tinha oficial tinha graduados deveriam ter dado voz de prisão para ele como eu já estava terminando a minha faculdade eu tive que chegar no quartel comuniquei o meu comandante eu disse isso não vai ficar assim eu confeccionei uma senhora parte eu confeccionei encaminhei ao meu comandante que encaminhou para o escalão superior que encaminhou para a justiça militar gente ele era um sargento aposentado que voltou a trabalhar na brigada militar ele foi excluído do quadro de militares aposentados que retornam para a brigada militar vem me pedir perdão vem me pedir desculpa vocês não têm ideia do equilíbrio psicológico que eu tive que ter naquele momento para não reagir a esse graduado esse artigo 18 ele está falando tudo isso que o graduado deveria obrigatoriamente ter dado voz de prisão àquele servidor militar e para finalizar não fechem as câmeras eu só vou compartilhar o último slide aqui com vocês o que que diz o último slide aqui não saiam da aula temos só mais dois minutinhos o que que fala aqui o último slide o último slide nada mais é do que qual é o período de duração de uma medida cautelar de transgressão de natureza grave o transgressor permanecerá nessas condições pelo período de até 24 horas mediante decisão motivada do seu comandante da qual lhe será dado ciência determinando a imediata apuração dos fatos e a instauração do devido processo administrativo disciplinar que é um parte pela autoridade que detém a competência punitiva sobre o infrator então a medida cautelar de natureza grave ela é diferente da anterior só poderá ficar em medida cautelar 24 horas não é 48 não é 72 horas gente cuidado com isso aqui medida cautelar de transgressão grave somente 24 horas não é renovável não pode renovar por mais 24 horas certo? meu nome é sargento Paulo Ricardo Rosa Santos meu e-mail prsantoscomunicação arroba gmail anotem meu instagram aí é master trainer master trainer Paulo Ricardo anotem o instagram do meu instituto gente eu estou pedindo para vocês se gostaram da minha aula anotem o instagram do meu instituto instituto underline rmc romeo mike charlie o que que eu tenho lá tem cursos de desenvolvimento humano e vai ter cursos de universitários com desconto aqui para candidatos da brigada militar para policiais militares certo? abram as câmeras vamos encerrar quero dizer para vocês que tem um presente para todos vocês tá? tem um presente tem uma assinatura do gabarito policial militar aliás não é assinatura é pagamento único é 40 reais para você assistir os vídeos do rdbm da lei 10.990 tem outros conteúdos que vocês vão adorar lá e para quem está nesta live vai ter um desconto 35 reais Paulo Ricardo é por mês é pagamento único é só falar com Paulo Butenberg que está nos assistindo a aula aqui do site gabarito policial e ele vai dar esse desconto para vocês vocês falem que assistiram a live vai ser uma honra para o Paulo Butenberg dar o desconto pois ele consegue os melhores índices de aprovação para concursos da Brigada Militar invistam 40 reais e por favor passem no concurso da Brigada Militar aqui estão meus endereços eletrônicos antes de fecharem as câmeras e sair da live eu quero ouvir por um minuto dois ou três colegas aqui candidatos da Brigada Militar que vão me dizer porque que valeu a pena abram a câmera a gente não deixa eu falando sozinho se você gostou da aula abre a câmera pelo amor de Deus Bruno por que que valeu a pena estar conosco nessa aula aqui dê o seu depoimento de um minuto Bruno G que está me olhando aqui de camisa vermelha por favor Bruno Oi boa noite estão ouvindo? Estou te ouvindo querido qual é a cidade por favor por que que valeu a pena para você essa aula eu sou de Veranço Aires eu nunca estudei para concurso primeira vez e eu saí comprando um monte de material comprei dois cursinhos e apostila e eu não estava entendendo muito bem as coisas e aí eu percebi que essa aula já já caiu bastante minha mente consegui compreender bastante opa que maravilha quando o Guarani de Veranço Aires disputou há uns 10 anos atrás estava na primeira divisão disputou com 15 de campo bom o último jogo da série A do Gauchão quem é que ia cair para a segunda divisão o Guarani perdeu o jogo em casa por 2 a 1 quem apitou o jogo há 10 anos atrás Paulo Ricardo Rosa Santos soldado da Brigada Militar graças a Deus queria o meu rim na cidade mas o resultado do jogo não passou por mim adoro o Veranço Aires sempre peguei um chimarrão muito bom nessa cidade te desejo sorte Bruno Guilherme de Castro por que que você gostou da aula se não gostou fale fale agora ou cale-se para frente ou venha para sempre ou venha ingressar na Brigada Militar para mim a aula foi bem esforcedora porque depois de explicar o artigo sempre vinha exemplos então com exemplos ele fica mais fácil de entender a questão da prisão da detenção qual é a diferença de um para o outro muito obrigado querido tem alguma menina aqui que possa abrir para comentar conosco a Carla de Abreu ou a Jennifer abra uma câmera para nós encerrarmos a aula aqui uma das meninas mas eu quero ver vocês abra um micro à câmera eu quero saber por que que uma menina quer entrar na Brigada Militar por favor Jennifer ou Carla Carla de Abreu abra a câmera para nós por favor gurias estão aqui conosco ou não nenhuma gente dito isso como ninguém mais falou eu agradeço por vocês terem estado aqui conosco falem com Paulo Gutenberg do gabarito policial Bruno se tu quer ter questões comentadas que tu vai fazer lá no celular tu escolhe hoje 50 questões para você responder de direito penal o Paulo tem um site de questões o Paulo tem um site uma parte do site lá que é o premium né que custa 40 reais é por mês não é uma vez só e hoje tem um desconto por 35 reais para assistir essas aulas aqui e poder passar fazendo uma boa prova desejo boa noite a todos vocês muita sorte a quem torce para o Grêmio eu vou estar aqui tranquilo meu internacional tá mal mas vou estar ali olhando o jogo do Grêmio de sangue doce dando uma espiada uma espiada como quem não quer nada desejo boa sorte aos grêmistas fiquem com Deus desejo boa sorte para todos vocês para ingressar na Brigada Militar Paulo Butenberger obrigado por mais uma oportunidade desse encontro e como diz uma personalidade de Porto Alegre o Anônimos Gourmet voltaremos até o próximo encontro de estudos da legislação da Brigada Militar sou o sargento Paulo Ricardo Rosa Santos um grande abraço a todos vocês de estar e como diz o o o o o o o o Obrigado.